Agora, como criar um produto que seja uma solução? A gente tem aqui um framework, uma maneira de pensar e de construir um raciocínio que eu acho super interessante e eu vou te explicar o que está por trás disso aqui. O grande objetivo final é a gente criar um produto que tenha uma aderência dentro do mercado. E para acontecer isso, a gente passa por alguns estágios que são estágios fundamentais. O primeiro dele é o estágio de entendimento. Aqui, a gente vai produzir insights. É a hora do brainstorming, é a hora de envolver pessoas para poder procurar compreender todas as variáveis por trás de uma solução. Aqui é importante, eu sempre trago isso nos meus cursos de empreendedorismo, você pensar o porquê não, né? Why not? Mas o porquê não, ele traz duas análises, né? Porquê não fazer, beleza? Agora, porquê não foi feito? Porquê que sou eu o dono da solução, da revolução do mundo? A gente tem que refletir a respeito disso. Será que isso é viável? Será que ninguém pensou nisso antes? Então, a gente tem sempre que refletir nesse momento de entendimento todas as possibilidades por trás, tá? Primeiro passo é a empatia. O que é empatia? É a gente se colocar na posição do outro. Tentar fazer isso na medida do possível. O outro, ele sempre está em outro contexto, em outro ambiente. Por isso, praticar a empatia é um desafio muito mais complexo do que parece. Às vezes você fala assim, ah, simples, é só se colocar no outro. Se a pessoa não gosta, eu não gostaria e coisas assim. Não. Mas é muito difícil a gente se colocar em outro contexto. A gente entender qual é a cultura daquela pessoa, qual o ambiente que ela foi criada, quais são os paradigmas que estão dentro da cabeça dela, quais são os conceitos e os preconceitos que ela carrega. Então, o primeiro passo é executar a empatia, sim, mas tome muito cuidado para que você não tome conclusões precipitadas e, de fato, tente entender que o outro lado tem um outro contexto no qual, muitas vezes, você não foi apresentado. Então, esse diagrama, ele traz aqui uma forma geométrica que não é à toa, não. Durante o processo de empatia, você faz uma amplitude de possibilidades, de variáveis, de... É o brainstorming, né? É a hora de você levantar todas as informações a respeito daquele entendimento do mercado, oportunidades, ameaças, produtos e por aí vai. Então, aqui, a gente converge nas possíveis soluções e começa o processo de criação, de geração de ideias. Nesse momento, a gente, mais uma vez, amplia nossos horizontes. Diante dos problemas e do mercado que foi identificado, a gente criou várias ideias, várias soluções, várias possibilidades e amplia novamente o processo. É o que a gente chama de ideação. É a geração de ideias mesmo, para que a gente possa, depois, posteriormente, fazer o filtro, a validação, o amadurecimento, o teste, enfim, as etapas seguintes. Então, a gente tem essa etapa de criação, de ideação. E, por fim, a etapa de entrega, que vai finalizar com um produto mínimo viável. Na etapa de entrega, a gente tem a prototipação e os testes, mais uma vez, afunilando as nossas ideias, de forma a gente chegar na parte final de forma retroativa, alimentada continuamente pelos protótipos e pelos testes, pelos grupos focais, ou os early adopters, ou os beta testers. Aí, cada empresa usa a sua estratégia para que eles possam dar feedback sobre as soluções apresentadas, sobre as interfaces, sobre as experiências e, no final, você consiga entregar um produto mais aderente à solução proposta e mais aderente ao que o mercado busca. Então, mindset por trás disso tudo. É pensar no entendimento do todo, se colocando no lugar do outro, gerando um brainstorm, convergindo em ideias, na criação, ok? Depois que eu entendi tudo, eu vou fazer a ideação, vou gerar várias ideias e soluções. E, a partir de várias ideias e soluções, a gente faz uma troca contínua aqui com o grupo focal, de forma a amadurecer essas ideias, priorizar as soluções e entender, de fato, qual é a ideia que vai atender um determinado problema e gerar uma boa solução. ae. 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 Obrigado.